Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 34. Vamos seguindo aqui com o capítulo 13, Terra Prometida, que não terminou, né? Vocês viram aí que no último vídeo aconteceu muita coisa. Teve a parte dos tubarões lá que foi bem interessante, foi bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Eu não tava esperando aquilo ali, o tubarão atacando todo mundo também. O Ichiban sendo jogado pro tubarão, ainda bem que eu tinha vida, senão eu tinha morrido ali. E, bom, o Duaito foi de base, né? Virou cocô de tubarão. E a gente tem aqui o Yamai que ajudou a gente. Yamai que vem sendo um grande personagem no jogo, me surpreendeu bastante até então. E agora ele fugiu, né? Ele quer encontrar aí o Itabata. E, bom, vamos seguindo aqui de Kamurocho, se vocês gostarem. Não se esqueçam do like pra ajudar e compartilhem se possível que vocês ajudam no crescimento do canal, beleza? Então vamos seguindo aqui. Bom, quem diria que iríamos voltar pra Kamurocho, né? Quem diria? Nossa, tem inimigo aqui, velho. Será que consigo cortar ali pela esquerda? Pera aí. Quero evitar lutar à toa, né? Ficar gastando vida, PM com inimigo fraco, velho. Saiam, saiam. Opa! Vendo Kamurocho atualizada, ainda não me cai a ficha do quanto evoluiu os jogos da franquia. A gente olha ela no Play 2 e depois nos Kiwami, né? Nossa, a SEGA realmente se reinventou muito com essa franquia. Muito mesmo. Tensinha. Irashaimase. Irashaimase. Ah, deixa eu comprar aqui uns negócios aqui, né? Não dá não, cara. Agora trocou pra Iene, né? É verdade, o dinheiro foi convertido, velho. Pegar. Tempo que eu precisar restaurar fora da luta, eu tenho esses itenzinhos menores, velho. Deixa eu ver os outros aqui. 110. E 80. Deixa eu ver esses outros. 25, 25. 150. Eu vou pegar todos, galera. Na moral mesmo. Eu ia pegar só alguns, mas... Tem o dinheiro aqui. Se eu tenho dinheiro, não tem por que eu não pegar, velho. Opa, tem loja de arma aqui. Deixa eu dar uma olhada. Irashaimase. Irashaimase. As bolsas pra Saiko. Nossa, tudo caro. Meu Deus, velho. Olha isso. A parê dele, né? Vamo lá Vagabundos da frente Vamo lá 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 Osaggio Mato Vamo lá Pronto Basa Vamo lá É muito rápido, né? O que será que vai rolar nesse hospital, hein? Não tenho boas lembranças de hospital. Eu lembro do primeiro Judgment. O pau comeu solto lá, cara, na reta final do jogo. O que é que vai rolar? 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 O 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 que vai rolar? Obrigado. É, fim do capítulo 13. Caramba, gente, era só avançar mais um pouquinho que daria no vídeo anterior, então uma hora e meia mais ou menos de vídeo, né? Seria algo por aí, né? Bom, acho que eu vou deixar esse vídeo como o mais curto da série mesmo. Acho que acabou de maneira boa aqui. Não tem porque eu já iniciar o próximo capítulo, que se eu não me engano o próximo capítulo já é o último, né? Que é o capítulo 14, um amigo meu me falou que é o capítulo final, né? Então provavelmente ele vai ser gigantesco. Então vai render uns dois ou três vídeos ainda, eu acho, né? Bom, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Esse vídeo, como eu disse, é o mais curto da série, né? Mas pelo menos passou de 20 minutos. E vou colocar algo como o passado de Yamai, né? Uma parada assim. Nossa, ficou bem legal essa reta final de capítulo aqui, né? O capítulo em si foi muito bom, né? Eu literalmente amei ele, né? Ele foi um capítulo bem movimentado e bem emocional também. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos, né? Nos próximos vídeos, porque o capítulo já é o final, o próximo. Enfim, gente, obrigado para quem acompanhou até aqui. E fiquem de olho na reta final da série. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.